São adoradoras de Cristo do Jardim Beira-Mar, salva a todos com a paz do Senhor. O povo cai, consome toda a tristeza, é assim que o Senhor faz. Os caídos se levantam e os fracos se fortalecem, através da oração. Este templo estremece, os caídos se levantam e os fracos se fortalecem, através da oração. Este templo estremece, o círculo de oração é a coluna dessa igreja. O círculo de oração é a coluna dessa igreja. Jesus lhe agrada muito, nessa sua peleja. Os caídos se levantam e os fracos se fortalecem, através da oração. Este templo estremece, os caídos se levantam e os fracos se fortalecem, através da oração. Este templo estremece, os caídos se levantam e os fracos 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 se levantam. Obrigado.